Calma, calma, calma. Oi, finalmente vocês chegaram. Oh, entra aí. Ah, não. Mentira, vai pra fora que eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Nossa, tá bom, chega, já está expulsando. É que é o seguinte, eu descobri uma coisa que eu estou de cara. O quê? Eu realmente não estou acreditando. É ruim, é ruim. Nossa, é uma notícia. Por isso eu chamei vocês. Só por isso. Não, é que vocês estão comigo, né, todo o tempo. Então, nas horas, vocês têm que estar comigo. As ruins? As horas, boa, boa. Vai, me conta. Meu, é o seguinte, eu acabei de chegar aqui. E a Bruna, ela acabou de me mostrar um áudio pra mim. Mas que áudio, filha? É o áudio da Stephanie e do Vini. Nossa, mas de novo? É, de novo esse rolo, exatamente. E tipo, pô, eu estou com uma raiva, eu não estou gostando de agora. Mas o que é, o que tem desse áudio? Tipo, o áudio está falando, tipo, a Stephanie está, tipo, conversando com o Vini, estou marcando de sair. Ah, pronto. Ela chamou ele pra sair? É, ela está mandando foto da academia pra ele. Nossa, íntimos. Ela treinando, assim. Best friends. É, tipo, está muito ruim. Entendi. Se você tem os áudio aí. Nossa, eu quero ouvir. Ai, me falo, mano. Tá bom, eu vou entrar, eu vou chamar a Bruna e... Eu trabalho com provas. Eu também. Tá bom, eu vou mostrar pra vocês. Nossa, eu estou até nervosa, gente. Mano, mas eu fiquei de clara. Eu fiquei de clara. Se eu soubesse, eu não tinha nem atrasado, você ia vir correr. É, eu falei que era uma coisa importante. Ó, toda uma dia, eu falei que era rápido. Não era pra sair o mar, era pra vir rapidão. Tá, eu vou chamar a Bruna. Bruna, eu preciso falar com você. Mas, tipo, tem que ser a só. Vamos pro seu quarto. É, que ele é lá do seu quarto, né? É... Licença, viu? Perdão, gente, perdão. Oh, fecha a porta. Que o assunto aqui é sério, entendeu? Fecha a porta. Tem aquele babado que eu te contei, né? É, aquele babado. Por favor. Não é o áudio, gente? É, ela conseguiu o áudio. Eu roubei o celular da sala. Porque a Sarah é melhor amiga da Stephanie. Então, as duas estão conversando sobre isso. O áudio foi passando, passando. É, tipo assim, foi mais ou menos o quê? A Sarah é melhor amiga da Stephanie. Como as duas são muito amigas, elas conversam. Igual a gente conversa sobre as coisas. Então, ela falou assim, ai, amiga, eu tô conversando com o Vise. Então, tipo, eu mandei foto. Tipo, como que tá? Sei que viu, assim. Uma conversa super íntima. É, uma conversa, tipo, pô, tá comigo, cara. É, tá uma conversa, tipo assim, ai, eu mandei uma foto pra ele. É, tipo, peraí. Nossa! É, mano. Mas tá. A gente tomou pra sair. É, tá muito estranho. Mas enfim, vamos ver aqui. Porque, mano, quando ela me mostrou, eu fiquei, tipo, cara. Que quieto, gente. Eles tão mandando um post em áudio, porque eles tão conversando. Exatamente. Não vai mandar foto do nada, assim. Uma rica. E aí, tudo pra mim. Meu, a amiga, você não sabe. Não fala pra ninguém, mas beleza. É, o Vini, ele me ligou agora há pouco. Falou que quer conversar comigo. Aí, tipo, eu falei pra, tipo assim, pode falar, né? Conversa, tipo, pelo WhatsApp mesmo. Só que daí ele falou que quer, que quer que seja pessoalmente. Sabe quando você vê que tom tá meio estranhado? Não sei. Tipo, o Vini quer se encontrar pessoalmente. Tipo, a Stephanie. Exato. E tipo, meu, eu não sei. Eu falei de todo jeito pra falar no WhatsApp, por ligação, né? Porque pra mim é melhor. Porque eu tô treinando aqui, tipo, na copada. Mas aí ele falou, não, não, não. Porque ele tem que ser pessoalmente, não sei o que. É urgente. Quinta de estilo é o Vini. É o Vini, exato. Segundo a Stephanie. Segundo a Stephanie. Ela colocou a gente com a Marisa. Mas eu não sei. Porque a Stephanie já aprontou muito. Não, então. Eu não conheço. Tô com medo de falar dele em cima de mim agora. Porque todas as vezes que eu fiz isso assim, foi na zoeira, né? Porque eu não tenho nenhum interesse nele. Tipo, só na nada, né? Quando eu vi isso, eu falei, ah, pronto. E eu não sei que eu não tenho interesse. Aí você vê o resto. Aí manda a foto. Aí, ó. Não tem nenhum interesse. Mas manda a foto. Não tem interesse, mas manda a foto. Ah, pronto. Não é nenhum tipo assim. Mas se não tivesse interesse, então. Não, o que seria essa foto? Quando eu vi isso, eu falei, tem conta com a Letícia. Tem mais coisa. Tipo, os lobos são muito por eles. Sim. É estranho. Vamos ver. Ó, amiga, eu tô com essa roupa aqui. O bumerangue falando que eu tava treinando. Miga, ele ficou maluco. Juro, ele tá muito no meu pé. Aí eu não sei. Eu não tinha visto isso. Eu vi ele e percebi. Quê? Nossa, tem uma contradição aí. Ela falou que não tem interesse em mandar a foto. Ela tá olhando, entendeu? Ele falou ainda que ele gostou. É, tipo, pô. E ela tá bonitinha. Ela tá bonita na foto. Não é uma foto... Pô, zoada, entendeu? Suada, é. Suada. Amigo, assim. É, não é? Tá muito bonita. Tá feio, né? É, tá. Enfim. Ele falou assim... Nossa, que raça, que raça. Você vai sair com ele, amiga? Acho que vou pra ver o que ele quer, né? Sou curiosa. Enfim, eles tão marcando... O Vini e a Stephanie. Eles tão marcando de sair alguma coisa que eu entendi. É isso que eu entendi. A Stephanie mandou foto pro Vini. O Vini ficou, oh, meu Deus, apaixonado, diz ela. E hoje eu descobri que ela tá morando aqui, né? E ela não tá aqui agora. Eles tão treinando. A Sarah se machucou e, tipo, eu vim ajudar. Depois a Stephanie brotou aqui. Exato. Ela tá morando aqui. Ela tá morando aqui. E ela me chama, tá bom? Ela me chama. Por isso eu chamei vocês. Gente, vai acontecer alguma loucura. Meu Deus do céu, eu queria fazer... Mano, de verdade, eu queria fazer... Você ouviu, né? O quê? Eu acho que se ela souber que eu que contei ela e a Sarah vão vir pra cima de mim, né? Não, não vai acontecer isso. Só que, tipo, pô, eu não queria deixar uma coisa barata, entendeu? Eu queria fazer alguma coisa pra ela parar quieta e ela ficar no canto dela, entendeu? Porque eu ainda tô com o Vini. Tipo, mesmo que a gente esteja afastado, a gente ainda tá junto. Tipo, a gente não terminou. Essas estão numa crise, mas vocês são um casal. Exato. Porque a Dudu falou, imagina se quisesse. Imagina se quisesse alguma coisa, né? Eu achei estranho. Eu sou sua amiga, não podia, tipo, ficar calada. Mônica, eu tô... Eu não sou fofoqueira, tá, gente? Mas, tipo... Não, mas se fez o certo, se fez o certo. Agora você tem que contar. Tipo, eu ia ficar muito satisfeita. Porque ela quer que ela me acheia certo. E se fosse eu? Tipo, eu ia querer saber se fosse meu boy. Sim, sim, a gente entende. É, mas enfim, gente. Eu queria fazer alguma coisa pra isso não ficar quieta. Tipo, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa a gente vê. Porque a Stephanie, nesse exato momento, ela está treinando. Então, eu pensei... O quê? Vou falar com o Coronado. Será que ele tem uma ideia? É, tá. Uma coisa. Você sabe que o Coronado tem as ideias loucas dele? Hum, Ana Júlia. Tá, volta. Vamos, vamos, vamos. Tá. É... Ai, que rolo, mano. Gente, o negócio vai dar um bom. Vai, vai. Também pedindo ideias... O Coronado... Gente, o Coronado, ele tem umas ideias muito loucas. Eu tô com medo. Ana Júlia, que ideia foi essa, cara? Eu pensei nele, eu vi ele ali fora. Eu falei assim, hum, é ele mesmo. Ai, eu ponho lá atrás. É... Corona. Eu vou... Precisa de margem da sua. É, ela vem me ver. Eu vim... É, oi, tudo bem? Eu sou a galera. Tá. E, ó, o seguinte, vem aqui fora que tá... Oi? E, ó, o seguinte, tá tendo rolo minha e do Vini e da Stephanie, e eu queria fazer alguma coisa com ela, entendeu? Daí eu dei ideia de você dar uma ideia pra nós... Porque as suas ideias são geniais, entendeu? Tá ligado, né? Vai, bate aqui, ô... E, ó, já pensei alguma coisa? Consegue pensar alguma coisa agora? Porque já já ela vai chegar. Mas ela já tá vindo. É, exato. Mano, tem que ver rápido o que que tem. Vai, eu pensei, eu sei a primeira pessoa. É que eu meio que não sei muito bem o que tem aqui, mas... Sei lá, se tiver ovo na cozinha, por exemplo, dá pra jogar com ela? E farinha, e farinha. Tem farinha? Tem farinha, tem farinha? Mas tem que ver se tem ovo. Mas será que tem ovo? Tem ovo? Pô, vocês vão fazer um bolo, irmão. Bolo? Bolo, farinha, ovo? Cara. Não, foi boa. Mano, pode ser. Pode ser? Mas tem ovo aí? É que o meu namorado é fofoqueiro. Meu Deus do céu. Mas eu... A pessoa não conta, tá? Ai, meu Deus, eu tô com medo de jogar ovo na... Vai, eu te ajudo. Eu acho que não tem que ver se tem ovo. Tá, vamos ver se tem ovo e qualquer coisa a gente pensa em outra coisa. Mas acho que tem que ver. Mano, meu. Tinha um ovo em cima da... E a gente tava procurando ali. Ó, eu vou te mostrar o que eu sei fazer com ovo. Vai, mostra. Ai, meu Deus. Era malabaríssimo, disse na língua. Mano, se você quebrar isso, eu juro que eu... Ah! Mano, estica isso. Mano, vamos jogar isso. Mano, mano, é de carro, velho. Ai, meu Deus. Coronada do circo. Mano. Coronada do circo. Mas ó, aqui ó, farinha. Pega aí a farinha. Tem farinha e eu sei que tem açúcar no armário, porque eu fiz... Nossa, é uma tela que é a pessoa que eu fiz. Não, eu sou que eu fiz. Eu sou que eu fiz, né? É uma tela, né? É uma tela, né? É uma tela, né? Farinha, a outra. Gente, tá perfeito. Cara, é isso. É isso, é isso. Bate aqui, todo mundo. Uh! Tchau! 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 Tchau!